Você sabia que a Beggar 288 é uma máquina enorme que pode desenterrar grandes quantidades de carvão e outros materiais? Ela foi construída por uma empresa alemã chamada Grubb e pesa 13.500 toneladas. É o veículo terrestre mais pesado do mundo e pode se mover a uma velocidade de 10 metros por minuto. A Beggar 288 possui uma roda de caçamba com 21,6 metros de diâmetro e 18 caçambas com capacidade para 6,6 metros cúbicos de material cada.